Fala galera do Play na Área com mais um vídeo para vocês Falando aqui da nossa resenha direta aqui Um quadro galera que eu apelidei Deixa eu só dar um tapinha na câmera aqui ó Por isso que eu falo com vocês é tudo sem pauta Sem edição e sem pauta De resenha, mas nós podemos chamar também de top ou flop Como coloquei no vídeo passado do Starfield Galera peço desculpas também sobre a minha voz um pouco mais rouca naquele dia Um pouco uma entonação mais baixa Porque estava um pouco mais na noite quando eu fiz o vídeo E também minha voz já estava pegando ali uma Finalzinho na verdade de uma dor de garganta Então se eu forçasse a voz ia ficar Ia ficar esgaçando a voz E como minha voz não é muito boa de captura Percebi que algumas palavras ficaram às vezes um pouco baixas Uma sílaba ou outra, vocês me desculpem O que não tira meu hype para o jogo Estou hypado sim para Starfield Tá bom? Só ver se minha luz aqui está ok Se não está, deveria estar E vamos hoje para ele Star Wars Outlaws Fora da lei Um ícone A marca Star Wars Um ícone da cultura pop Da cultura geek E que aí Por décadas e décadas É um ótimo produto Consumido tanto no cinema Quanto nos games e tal Que a Ubisoft Ei Ubisoft Grande Ubisoft Por favor não me deflague aqui No conteúdo original Está trazendo para a gente Tá galera? Deixa eu só passar aqui Vamos dar o play Como sempre galera Que eu falo Aquela resenha Sincera Aquela resenha honesta Que não precisa de pauta Portanto Estamos juntos aí Jogo em progresso Não apresenta a qualidade final Mas está bugando no vídeo já Bethesda está bugando no vídeo Como sempre aqui Em 4K E aí eu vou fazendo No mesmo método do outro Nós vamos comentando aqui Está bugando aqui Que loucura Está bugando o vídeo Alô Ubisoft Nós vamos comentando os pontos E vamos vendo alguma coisa Aqui de interessante Esse bichinho parece ser bem legal É um mascotinho Ó E aí já começa Uma gameplay ali É Da personagem Temos alguns HUDs ali LBRB Ali uma execução de stealth E aqui ó O LB A arma Vocês não estão vendo O ponteiro do mouse Mas está dando para ver No meu canto aqui Na minha esquerda Temos o LB E na minha direita Temos o bichinho aqui O ícone dele aqui O bichinho Então ele faz alguma ação também Então não lembro bem Então a gente está valendo aqui Jogabilidade Está valendo o gráfico Está bugando mesmo O vídeo aqui O gráfico está bem interessante Pelo que eu estou vendo aqui Até agora O gráfico está bem Deixa eu só tentar desligar o mouse Aqui gente Para ver se vai dar esse problema Não O vídeo está bugando mesmo Vai ficar um pouco assim Ó O BSoft doidono Ó O BSoft louco Pode ser o 4K Que está bugando A coisa eu tento reduzir Um pouco da Qualidade Agarrou ali É o 4K Acho que está bugando O 4K da Ubisoft Não está indo O 4K Sim Então vai R$1440 Sentar Reduz bem a qualidade Lembrando né galera Vocês estão vendo aí Não é nem o que está aí Na qualidade do YouTube Cara eu queria que parasse Esse negócio Ó Ó Legal O efeito Apareceu essa barra aqui Focused Na época Você fica voltando aqui Vai dar pau né Ó Apareceu ali ó Está vendo Ó Bem devagar aqui Olha lá Stum Foco E Blaster Então X, B e A Né Logicamente Se tratar aí do Do evento estendido Do Xbox Mas é um jogo Multiplataforma né Graficamente Está me parecendo Bem bonito Cara Jogabilidade bem fluida Questão da cobertura Aí Básica né Tem muito a acrescentar Mas as ações Que ela pode fazer No jogo Parece que também São interessantes Ser uma explosão O efeito da explosão Também Repareceu ser legal Ó O cara Deu uma vegetada Ali Esse cara Também é bem ruim De mira Agora sim Agora sim meu amigo O efeito que dá Do tiro né Saindo da arma Interessante também A probabilidade parece fluida Essa questão do gancho Agora virou uma Uma normal Uma normativa Nos jogos Aí ela vai partir Para a direção né O gancho Do Uncharted O gancho Tomb Raider De outros jogos Qualquer que seja E é aquela Fórmula mais Ubisoft Entra naquela Questão de Um mundo aberto Dirigindo veículos Perseguição ok Pareceu legal O efeito que tem Na moto O mascotinho Atrás ali segurando Ela tem Esse Red Eye né Ou seu Red Eye Do Red Dead Câmera lenta Que não é Nenhuma inovação Mas é legal É bacana Eu acho Todas essas adições De outros jogos Que deram certo Acho que vale a pena Estar colocando Em jogos novos né Por que não Legal Já tinha visto Um pouco desse vídeo né Não tão detalhado Olha que legal O efeito aí Da Da areia ali né Ela passa e Logo a areia sobe E tal Interessante também Qualidade Pikes in Decade Reputations Ok Chegou aí Numa nova Localidade E a O que? Yontas Hope Ok Midian 5 Yontas Hope Meet né Conheça Aí tem as criaturas Tem as outras raças Coisa bem Para quem está ligado No universo Star Wars Eu confesso Não sou tão conhecedor Assim Eu até gosto Acho bacana Mas eu conheço Um pouco mais Da saga clássica né As mais novas Assim eu não tenho Tanto conhecimento não Ou quase nenhum né Esses últimos lançamentos Por exemplo Eu não vi Então essa versão Que foi mostrada aqui Mesmo pela Ubisoft Brasil Não tem a dublagem né Não sabemos se vai ter Na versão final Cara A personagem Parece marcante Parece até interessante Eu não optaria Por um personagem Mulher Mas é preferência Mesmo né Desculpa ali gente O tempo está Com a barra aí Mas você vê Se eu tiro a barra Começa aquele bug lá Tá Vocês desculpem Essa questão Desse tempo Na tela aí Galera Do que eu vi Até agora Gráfico Essa proposta Desse mundo aberto Da Ubisoft Que é clássico deles né Me parece Que o som Também está bem ok Ok Não me parece Ser nova geração Não me parece Mas Chama atenção Muito bem detalhado O gráfico Não é feio Dos personagens Ele sai Uma ostra É uma ameaça Ao império Ah tá Você pode Você tem Sistema de De decisões Legal hein Ela fala Com ela aqui Traduziu né Vai pagar o tributo Como todos Mas ela já escolheu Aqui ó Vamos pausar Dar propina Ou não dar propina Ela te faz Ela te canta Uma pedra ali né E aí Também não é nada novo né Mas interessante Colocarem num jogo Do Star Wars Sou esperto bastante Pra não me meter em frio Sacar a arma aí Ou seja Já pegou treta Já deu treta Já deu treta Aqui tá sendo uma mistura De reação Com resenha Agora falei Sem pauta galera Se a gente estivesse Aqui lado a lado Trocando uma ideia Mesmo tá No final Não se esqueça O importante É a opinião de vocês Então Já deixe registrado O que vocês acham Cara Olha isso aqui Cara Na moral hein E eu tô vendo Em 1440 Quando ela sai aqui Que interessante Um ambiente interno Também bem legal Bom falar isso tá Um detalhe de desgaste Ali tá Doideira Ó Aqui ó Muita coisa acontecendo Areia voando Pra todo lado Uma criatura ali A nave A árvore balançando As lonas As tendas ali né Olha assim Visualmente Parece interessante Cara Não é Esse aqui Não dá pra falar assim Ah dá pro Play 4 fazer Eu acho que não Dá pro Xbox One fazer Não Esse aqui Já é um outro nível Pelo menos Nesse trailer né Essa apresentação Bom que temos Cenas Temos Gameplay Aí ó Vai ser o gameplay Com a nave né Aí ó A gente tava falando De Starfield né No vídeo passado Me parece interessante Esse gameplay aí Também Com a nave No jogo Star Wars né Star Wars tem que ter Uma gameplay De nave interessante Tem aquele recentemente Que lançou né O Rogue Squadrons Parece legal Olha que legal Ela saindo ali Da atmosfera do planeta Isso que eu falei No jogo passado No 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 Starfield Direct Eu não tinha visto Uma cena realmente Delice Ou saindo Da atmosfera Do planeta Ou entrando Na transição né Entre entrar e sair De um planeta Pra ver como que é A sensação No cockpit Na própria visão Da nave Eu não vi isso No Direct Pode ser que eu esteja errado Se eu tivesse Uma corrige Aqui já mostrou Né Não é um jogo Focado Em simulação Espacial Mas Um detalhe Interessante Também Caça As traias Lá Tá bem bonito hein As partículas De espaço Aqui A movimentação Me parece Estar rodando A 60 quadros Pode ser que o YouTube Esteja me enganando Agora fica Essa discussão Sempre né 30, 60 Que pra nova geração Galera Deveria ser base Tá 60 quadros Deveria ser Padrão De nova geração Principalmente Em PS5 E Series X Ah Tá buraco De minhoca Legal Tem elementos Espaciais Interessantes Que em outros jogos Star Wars Talvez eles não tenham Dado tanta atenção Né Olha lá Escape In Paz Escape Escape Império A quest completa The Brooker Ah beleza Passando traduzida Eu tô lendo em inglês Bom que eu exercito em inglês É fraco Pichinho também Mó legalzinho Aí ó Bem detalhado O personagem O protagonista Eu escolheria outro Escolheria talvez Um personagem mais marcante Mas Ela parece também Que tem bastante Personalidade Bom Joga Uma gameplay Curta Não tão longa Mas Eles mostraram O jogo Né Pela primeira vez Aí Interessante Agradei Gostei do que vi Até agora Não é um direct Tão detalhado Né A gente volta Aí pra rever Alguma coisa Se for o caso Pra gente continuar Conversando É Star Wars Old Wars Ok Lucas Filmes I was Old Cloth Tirar aqui O áudio Pra gente voltar Aqui E Resumir Ah lá Jogo em progresso Não representa A qualidade final Ainda tem esse detalhe Né Achei Tem que deixar Não dá bug Achei interessante Achei marcante O mascotinho aí Muito interessante Bonitinho Graficamente Bem desenhado Personagem Também Não escolheria Essa personagem Talvez escolheria Um personagem Mais marcante No lugar dela Mas também Não me parece ruim Tem personalidade A questão Gráfica Ok O gráfico Daria tranquilamente Uma nota 8 9 Tá muito bonito As mecânicas De jogo O stealth O tiro Ali A perseguição Nada demais Nada que Que agregue Tanto O que talvez Eu tenha visto De mais diferente Entre aspas É a ação Com o bonequinho Com o RB Ele tem as ações Com ele também Acho que ela vai fazer Agora E Talvez ali Aquela questão Da árvore dela Das habilidades Que ela tem Foco Alguma coisa Ela vai fazer Mandar o bonequinho Apertar o botão E também Não é nenhuma Inovação Não são grandes Inovações Ou não são inovações No mundo dos games Mas está bem Representado Está bem Está bem feito Está aparentemente Agradável Jogamos o jogo Ainda Baseando só No que está sendo visto Mas toda A movimentação Fluida Gráficos Bem agradáveis Jogabilidade Também parece Que não é nada Complicado A Ubisoft É muito boa A questão De fazer Uma jogabilidade Agradável Que você Se vicia Ali Você fica realmente Aquela jogabilidade Mais satisfatória Olha lá Essa ação Com o Y Ele pegou Ela desprevenida Ela tem como Reagir ainda Algumas mecânicas Que você vê Que são Se não são novas Elas são melhor Apresentadas Que em outros jogos Ou adaptadas Melhoradas Essa questão Que interessante Olha lá Sturmold Fox Blaster Coisa que outros jogos Tem também Claro Mas Está ressaltando aqui Porque foi uma das coisas Que chama a atenção Que apareceu E a perseguição Também bem legal A questão ali De negociar Com o personagem Não vamos ver tudo De novo Para não estender Tanto Mas achei que O fato Chama a atenção Aí Estourar Explosivos Não é nada Demais Mas a partícula É legal É galera Interessante Um jogo Star Wars Fora da lei Outlaws Vai sair em janeiro Do ano que vem Multiplataforma Bem interessante Então vai agradar A todos Acredito somente Que é fã De Star Wars Eu não sou um fã Em veterano De Star Wars Mas gosto da saga Como sempre Na nossa resenha Que é o que eu falo O que você achou Dentro disso Que a Ubisoft Mostrou Para mim Eu dou um 8 Barra 10 Pelo que eu vi Até agora Parece tudo muito fluido Tudo parece Funcionar muito bem Só vamos saber disso Depois que o jogo sair 30 60 Aqui parece que está rodando Em 60 Com uma resolução Bem interessante Beleza Eu espero pelo menos Em 1440 PS60 Na versão de PS5 E Series X Já estaria muito bom Beleza galera Então como sempre O que que você Essa foi a minha opinião Mas o que que você Acha aí Do nosso Star Wars Ou Fora da lei Deixa aí nos comentários Tá bom Sua opinião É o mais importante Do nosso papo aqui Já que você sabe É a minha Agora eu quero saber É de vocês Beleza Top Ou flop Vai comprar no lançamento Não vai comprar no lançamento É fã de Star Wars Não é Deixa aí algumas dessas opiniões Nos comentários E como sempre Você sabe Vou me despedindo aqui E já me agradecendo Tamo junto Tamo nessa Até o próximo vídeo Próxima resenha Próxima live Próximo papo Não deixe de dar aquela força ao canal Valeu